Dentre os grandes mistérios do nosso sistema solar, um deles envolve os campos magnéticos de Urano e Netuno, que atuam como se estivessem fora de controle. Essa condição peculiar pode estar perto de ter uma resposta que também não deixa de ser curiosa, já que aponta para uma nova forma de água como ponto central nisso tudo. Veja a seguir. Os campos magnéticos de Urano e Netuno são um mistério que há muito intriga os cientistas. Diferentes de qualquer outro planeta do nosso sistema solar, esses campos são desorganizados e descontrolados, causando uma inclinação irregular dos eixos de rotação desses gigantes de gelo. Mas uma recente descoberta pode trazer uma nova luz sobre essa questão. Pesquisadores da China e da Rússia identificaram algo como uma nova forma de água nas profundezas de Urano e Netuno. Basicamente, trata-se de uma molécula chamada aquodium, com dois prótons adicionais, dona de uma carga positiva ao contrário da água comum. Isso pode explicar a natureza peculiar dos campos magnéticos desses planetas. Normalmente, os campos magnéticos planetários são gerados por correntes de elétrons no interior dos corpos celestes. Na Terra, por exemplo, o núcleo de ferro-níquel em movimento cria essas correntes. Em Júpiter e Saturno, é o hidrogênio metálico que desempenha esse papel, resultando em campos magnéticos organizados que conectam os polos norte e sul. Entretanto, em Urano e Netuno, essa organização não existe. A inclinação irregular dos campos magnéticos, de 59 graus em Urano e de 47 graus em Netuno, faz com que os eixos de rotação sejam desordenados. A descoberta do aquodium com carga positiva pode ser a chave para entendermos por que esses campos são tão diferentes. A equipe de pesquisadores conduziu simulações avançadas para criar o aquodium em condições semelhantes às do interior desses planetas, com temperaturas de 3 mil graus Celsius e pressões de 1 milhão e meio de atmosferas. Eles descobriram que essas novas moléculas podem formar íons que contribuem para os campos magnéticos desorganizados. Mais análises são necessárias para entender completamente o impacto dessa molécula bizarra de água em Urano e Netuno. Mas essa descoberta já deixa tudo mais intrigante, podendo mudar muita coisa do que sabemos sobre esses gigantes de gelo do nosso sistema solar. O El Ninho é assunto recorrente aqui no Olhar de Itaunews há alguns meses, mas isso pode estar chegando ao fim. O Inmete indicou que esse fenômeno finalmente deu uma trégua, só que o Laninha já está ficando mais próximo. Vamos acompanhar. O Super El Ninho ganhou força no ano passado e causou transtornos climáticos no mundo inteiro. Quem não se lembra, por exemplo, das recentes ondas de calor? Esse fenômeno é causado pela elevação das temperaturas no Oceano Pacífico Equatorial. Por aqui, ele provocou secas no Norte e Nordeste e aumentou as chuvas na região Sul. Mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ele enfraqueceu e já não é mais registrado. Agora, estamos vivendo um momento de neutralidade. Acontece que o fim do El Ninho significa a aproximação do Laninha. Esse fenômeno é o oposto, o resfriamento das águas do Pacífico, que também causa mudanças no clima global. Mas o que esperar dele do Laninha? Bom, durante o Laninha, as temperaturas tendem a diminuir e as chuvas a ficarem mais escassas em algumas regiões. Já outras terão um aumento nas precipitações. De um lado, isso causa secas prolongadas e, de outro, tempestades tropicais. As previsões atuais indicam que o fenômeno deve dar as caras no segundo semestre. Mas mudanças no regime de chuvas já devem ser sentidas neste mês. Se você é do norte, se prepare para sair mais vezes com o guarda-chuva de casa. E se você é do sul, a tendência é que as precipitações finalmente dêem trégua.